Mestre, a tempestade se aproxima As ondas estão ficando violentas O mar está ficando sem controle Desse jeito o barco se arrebenta Eu já estou sentindo o vento frio A embarcação vai afundar Tira o tempo que eu te ensinei Como deverias confiar E os meus milagres te mostrei Para a tua fé multiplicar Você, o barco e o mar Para que ficar murmurando Reclamando, resmungando Homem de pouca fé No barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita De tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Aquele que está no barco É poderoso É poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Para que ficar murmurando Para que ficar murmurando Reclamando, resmungando Reclamando Homem de pouca fé Homem de pouca fé O barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita De tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Deixa o barco balançar Quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Homem de pouca fé Homem de pouca fé No barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita